Evangelho do dia Quinta-feira da vigésima sétima semana do tempo comum 8 de outubro de 2020 Evangelho, São Lucas, 11 5 13 Pedi e recebereis Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, 11 5 13 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, e Jesus acrescentou Se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e nada tenho para lhe oferecer E se o outro responder lá de dentro, não me incomoda Já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados Não me posso levantar, para te dar os pães, eu vos declaro Mesmo que o outro não se levante, para dá-los Porque seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência Dele e lhe dará quanto for necessário Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas, aos vossos filhos Quanto mais o Pai do céu, dará o Espírito Santo, aos que o pedirem Palavra da Salvação